Olá, meus amigos e minhas amigas, estou de volta aqui com vocês para mais um vídeo aqui no nosso canal Nutrição, Alimentos e Cia. Não esqueça de deixar aqui o seu like, se inscrever aqui no nosso canal e também divulgar esses vídeos, tá bom? Hoje eu vou falar sobre uma estratégia que muita gente está usando aí para dar uma quebrada no platô. O que é o platô? Bom, seu corpo se acostumou a perder peso e agora não quer mais perder peso, estagnou-se. Você tem tentado de tudo aí e não tem dado certo mais a sua perda de peso. E também essa estratégia é muito boa para o pessoal da malhação aí, que está treinando, fazendo a sua academia, levantando o seu pezinho lá, para dar uma trincada no seu shape, na sua musculatura, para você que já está ganhando aí a sua massa magra, tá ok? Então essa é uma das estratégias. Bom, no que consiste então esse tipo de dieta ou esse tipo de artimanha, digamos? Essa artimanha ela se chama Egg Fast. O Egg Fast na verdade é, digamos que é o jejum do ovo. Em que consiste então essa estratégia? Bom, você vai usar aí uma dieta somente com ovos, gordura e queijo por um período de três dias, no máximo quatro dias por semana. O restante dos dias da semana você faz, continua aí com a dieta low carb tradicional. Bom, então essa estratégia ela consiste em três ou quatro dias da semana, você comendo somente ovos. Para cada ovo que você vai ingerir, você tem que adicionar uma colher de gordura de sua preferência. Pode ser manteiga de leite, pode ser óleo de coco, pode ser a gordura que você quiser, tá bom? Para cada ovo uma colher de gordura. E para cada ovo também você pode usar 30 gramas de queijo, queijo, gordura e ovo. Você vai comer somente isso durante três ou quatro dias pela semana. Seguindo os trâmites e as ideias do Jimmy Moore, Jimmy Moore é um dos maiores propagadores da dieta low carb, da dieta cetogênica nos Estados Unidos, que perdeu vários e vários quilos com esse tipo de dieta e também usando essa estratégia do Egg Fast. Você terá que comer a sua primeira refeição pela manhã, não mais do que 30 minutos depois de você acordar. Ou seja, depois que você levantou, você não pode esperar mais do que 30 minutos para você fazer a sua primeira refeição de ovo. Segundo as estratégias e os ensinamentos do Jimmy Moore, você não pode também demorar mais do que três a cinco horas para comer a sua segunda refeição. Digamos que o intervalo de três a cinco horas é uma boa estratégia para você comer o seu ovo, tá ok? Os seus ovos, depende do tipo de ideia e do tipo de cardápio que você próprio irá montar. E você não deve comer ovos. Nós estamos falando de ovos, menino, menino, menino. Você não pode ingerir ovos além de três horas antes de você dormir. Ou seja, se você for dormir, por exemplo, às dez da noite, você tem que fazer a sua última refeição de ovos às sete da noite. Se você for dormir às onze horas, você faz a sua última refeição de ovos às oito horas da noite. E assim por diante, depende do que você determinar a hora de você dormir, tá ok? Então é mais ou menos isso aí que é a estratégia do Egg Fast, do jejum dos ovos. E isso você vai fazer por cerca de cinco semanas, um mês, quatro semanas, às cinco semanas, para tentar reverter o problema do platô, que é a estagnação do peso. E também para tentar dar uma trincada mais bacana aí no seu shape, na sua musculatura, para você ficar com seus músculos aí bem avantajados e bem estruturados, bem definidos, tá ok? Então essa é a estratégia do Egg Fast. Agora você tem que tomar cuidado também com a sua ingestão de minerais e de vitaminas, porque provavelmente, talvez você tenha deficiência de algumas vitaminas e minerais por causa do consumo de ovos três, quatro dias na semana. Então é importante você dar uma olhada nisso aí, tá ok? Então esse foi mais um vídeo aqui, para você ficar sabendo aí um pouco mais sobre a ideia do Egg Fast. E se você quiser praticar essa estratégia para melhorar as suas condições, você pode fazer isso e colher os resultados, colocar os comentários aqui abaixo, dar a sua experiência e coisas mais, tá ok? Um grande abraço para você, até o nosso próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar os vídeos. Até a próxima! Tchau! Tchau!